Olha, a gente volta a falar sobre a ocupação da Prefeitura de Aracaju. O repórter Cláudio Rocha está neste momento ao vivo lá na sede da Prefeitura e vai trazer todas as informações. Cláudio, boa noite. Finalmente, o que ficou definido nessa reunião de hoje? Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Os representantes do movimento assinaram esse termo de reintegração de posse, que está aqui em minha mão, e deixaram o local a cerca de 30 minutos. Inclusive, aqui, como podemos ver, os corredores já vazios e, a poucos instantes, ocorreu uma limpeza inicial aqui do prédio da Prefeitura de Aracaju. Aqui comigo, o sub-inspetor Fernando Mendonça, que é o diretor-geral da Guarda Municipal, o que ficou acordado para as famílias deixarem o prédio. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Foi acordado que até o dia 30 de maio, essas pessoas vão ter que se retirar dos locais lá do Vila, o residencial Vila, para que possa ser liberado o local. Após esse período, a Prefeitura terá um prazo para incluir essas pessoas em um programa? Sim, esse prazo será de 45 dias após a data da saída voluntária, que eles vão fazer no dia 30. E após essa saída, será feito esse levantamento, que com 45 dias serão integradas em outras ações aí da Prefeitura. Muito obrigado pelas informações. Portanto, Gilvan, essas são as informações de momento. Ok, Claudio. Muito obrigado. Boa noite para você.